Ah não! Vais por trás! Que graça! Não! Manel anda cá! Olha aqui! Ora boas rapaziada e raparigada Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube Eu sou o Mr. Remedy E este é mais um episódio de Red Dead Redemption Undead Nigdemar E o que é que nós vamos fazer? Matar zombis! Claro está! Eu não sei quem é que está neste quarto Mas eu é que não sou o porco Que se vai limpar esta toalha Nem pensar olhem para isto Tudo cagado Olha a lua tão bonita Cavalos salvagens! Vamos acasalar! Assim! À bruta! Anda cá! Anda cá! Ah mas é um zombi! Espera! TANTO zombi! Meu Deus! Sai da frente cavalo! Sai da frente cavalo! Eu não te quero matar! Tu és meu amigo! Oh minha senhora diga lá Oh diabos! Espere! Acabei por não perceber! Oi! Espera! Não! 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 Sabes qual é que é a tua sorte cavalo? É que eu sou muito boss! Oi! Não! 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 Ah não! Tem só uma cabeça feia! Morreste! Não! Anda cá cavalo! Anda cá bonito! Onde é que tu estás? Churrasco de zombi! 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 Churrasco! Olha um grupinho! Rave party de zombis! Ah não! Nesta altura ainda não ouvi a música de rave! Tanto sem ser um... Opa! Tá tudo a arder aqui! The boobs! The boobs are on fire! Oh bari 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 bari! Oh bari bari bari! Esta moça está a seminua? Ah não! É uma rameira! Vem até mim rameira! Para efetuarmos atos pecaminosos! Bom, acho que já terminámos o nosso trabalho por aqui. Vamos então chamar o cavalo... Cavalo, o que é que aconteceu contigo... Estás todo comido! Mas continuas bonito. Vamos a isso. Com a cabeça assim já não fazes negócio Oh espera, espera Espera lá vizinho, espera lá vizinho Espera lá vizinho Eu ajudo já Pronto, já foi Ah espera lá, eu acho que o matei Peço desculpa Claro que o Moses não iria fazer sequer mal a uma mosca A ele tão calminho a jogar às cartas Não está cheio de sangue no corpo nem nada De andar a comer outras pessoas e animais e coisas assim Eu só não te como a ti porque tu és pele e osso Ser estúpido Monta-te aqui rameira Seguro-te às minhas costas que nada te vai acontecer Ou se calhar vai Espera, 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 espera Vamos rameira, vamos fugir Não, não, rameira Não rameira Mataram a rameira Mataram a rameira Estou triste Ele parece que desistiu de jogar às cartas Vá Volta a ensinar Tens aqui Segura Muito bem, com as duas mãozinhas E agora joga Vá Olha o gordo Vou-te queimar as banhas gordo Eu sei que este já está morto Mas apetece-me matá-lo ainda mais O que é que tu escondes na saia, mulher? Nada E tu, o que é que escondes? Bem, vocês são uns zombis muito forretas Oh senhora dona, faleça Oh senhoras donas, faleçam Oh, tu apareceste de onde agora também? Levas um pontapé Ah, também és uma senhora dona Mas tu és mais feia Quero dizer, vocês são todas feias Portanto, não tenho distinção Oh, sou dona alma Sou dona alma Você não estava tão bem em Mortinha da Silva Uma velha raquítica Olá, sou dona Judite Como é que você está? Oh diabo Você corre É como os macacos, você Quando era viva não era assim Sou dona alma Se você não estava tão bem na sua cama A ver o seu programinha do Silvio Santos Deixa-me só ver aqui Oh diabo Então isto é assim, oh gordo Já faleceste? Tiro no Anjos resolve sempre tudo Agora sim, morrestes de certeza Não, agora sim Oh diabo Estou a arder Mas está de chuva Chuva Faz a tua coisa Obrigado Olha lá Oh zombi Larga lá o teu colega Estás a ser mal educado para quê? Vocês estão os dois presos Agora estás a morder Olha-me para isso Até parece que a gente aqui não te alimenta Olha, só por causa das coisas Dois tiros Que é para se comportarem Toma Olha o Pai Natal com o machado na cabeça Oh diabo Pai Natal Você não se está a portar bem Este Natal não leva prendinhas Toma 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 Ui, sou muito boss Olha, veis aí a correr para a morte Ah não, que morto já tu estavas Mas assim estás mais morto Assim ficas mais bonito Pensava que só havia um Pai Natal Afinal existem dois E têm todos machados na cabeça Oh diabos Por trás Não Mesmo que você seja uma rameira com trança Pumba um tiro na mama esquerda Para ver Oh diabos Oh, oh, oh Então Ah, oh Pai Natal Esponjou-se no chão Assim é que você está bem Pumba Nos gestículos Ah, espera lá que eu falhei Assim Assim Ui, mesmo com a tromba no chão Anda cá gordo Anda cá gordo Anda cá gordo Fogo, tens tanta banha Que dificilmente morrias Pronto, minha senhora Está a salvo Não, não precisa de me agradecer Nós pura e simplesmente Podemos ir ali para uma caminha Ali daquela casa E resolvemos o assunto Está bom Uh, esta pessoa é muito correta Adeus Herbert Moon Seu xenófobo racista Que não gosto dos judeus Católicos e homossexuais Ai Tens o destino que mereces Pronto Vá Você estava a fugir de mim Mas eu sou dos bons Agora você fica aqui Atada Está bom No meio da estrada Onde passam os zombis De vez em quando E está completamente a salvo Está bom Vá, tchau Beijinho Assim não precisa de fugir mais Matar zombis Já que é assim Já que me vieram dar as boas vindas Eu também vos dou Ora, aí está Por trás e tudo Uh, até fez a cambalhota Epá Isto é que se chama Uma saída do cavalo Em estilo Oh, senhora Fecha as pernas Ah, que má educação Pum, um tiro na vagina Olha que eu tenho aqui uma tocha Olha que eu tenho uma tocha Não tenho medo a usar Vocês vão todos arder O guardão que vai demorar mais tempo Para morrer Porque ele tem muita banha E até aquilo arder tudo Ainda vai demorar Lá está Lá está Eu tinha razão Eu tinha razão No rabo Na cabeça Nos gestículos No braço Na cabeça No ombro Sem balas Esta tem Olha Eu tenho um pau que queima E não tenho medo de usar Olha, lá está ele Peter Turner A sair do seu buraco Uou Swag Chuva Faz outra vez a tua coisa Por amor de Deus Salva-me Obrigado Oh, minha senhora Está a vomitar Está a vomitar Está a vomitar Está a vomitar Oh, diabo Então você acabou de vomitar assim E já está com fome outra vez O John Marston tem um cavalo Ele é zombi Mas estou a montá-lo Agora já não Adeus Aqui no meio do mato Onde ninguém ia ver Já morreu? 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 Agora já E pronto pessoal Espero que se tenham divertido Com mais este episódio Não se esqueçam de deixar O vosso gosto E o vosso favorito Para ajudar na divulgação E vemo-nos no próximo episódio Fui!